Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com a nossa série de Castor Storm Modo Conquista, eu fiquei alguns dias sem postar vídeo Porque meu monitor quebrou Eu tive que comprar outro, eu já tinha mandado Arrumar o anterior, aí não deu certo Enfim, aí eu tive que esperar o novo chegar Pra tá gravando, beleza pessoal? Então é isso O que a gente tem aqui? Vamos despausar A gente no último episódio A gente conquistou mais esse cristal Faltam apenas 1, 2, 3 O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro manter Esse cristal Pra depois avançar pra esse próximo Beleza galera? Eu não vou avançar antes Eu lembro que no último vídeo que eu gravei Eu pensei em Eu pensei em Conquistar logo no último vídeo os dois cristais Lembra que a gente chegou até a A avançar um pouco, porém do nada Spawnou um monte de bicho, então é melhor a gente Com calma pra não acontecer Que nem aconteceu nos outros episódios A gente avançar muito E depois perder Perder o que a gente conquistou Enfim, é isso galera Beleza, a gente já colocou algumas Algumas escadas aqui Pra gente tá pegando essas sentinelas E colocando lá na frente Ok Só preciso Aqui, beleza Eu só pego a sentinela aqui A gente vai começar a remanejar As sentinelas Que estão Na nossa retaguarda Beleza Foi? Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo Mano Meio que eles já estão levando aqui, né Isso é bom galera Isso é bom que a gente Praticamente a gente já tá meio que Protegendo Esse lado aqui galera É essa sentinela Que a gente Esse cristal que a gente conquistou Lembrando galera O primeiro link aí na descrição Tem o nosso canal da Twitch Que a gente tá fazendo live lá todo dia E também tem o canal do Discord Se você tem Discord Entra lá na nossa comunidade Discord Ela tá bem legal Praticamente todo dia tem A gente tá fazendo call lá Ah, mentira mano De vez em quando Mas entra lá galera Que é muito da hora E é isso mano Entra lá, tá Entra, viu Tem Discord, viu Tem live Entra, entra, viu Entra, viu Entra Tá, beleza Tá vindo o Arlock ali Tranquilão Tranquilão Arlock Ele tá vindo com a cultural Acho que é o cristal da direita Da esquerda na verdade Vamos matar ele Na verdade ele tá querendo Dar um rolê no mapa Eu acho que ele tá querendo Dar um rolê no mapa Eu não sei se é Ah, é tipo Mano, parece que Que a inteligente artificial do jogo Ela manda Eles Especificamente pra tipo Um cristal mano É isso que eu tô entendendo Disso aqui Ok, ok Ok Vamos fazer o seguinte Dar uma recuada aqui Vamos dar uma recuada Precisamos da ajuda Das sentinelas Boa, boa, boa O Arlock morreu Vamos avançar aqui Beleza, beleza, beleza Nice Mano, o que a gente não pode Ah, tá com os burros na água Ok, boa Cara, tá precisando de mais, hein Tão precisando de mais sentinela aqui Bem pouca, galera Colocar mais uma Ok, o que a gente vai fazer agora Vamos começar É, tá nóis Beleza Vamos começar A construção aqui Da proteção Do próximo cristal Pior que eu não sei Quando vocês estão trabalhando Mano Mas enfim Não deve ter muitos São os dois Ou três Esse que é o problema Tem muito Muito arqueiro aqui Mas eu vou Vamos com calma A calma que eu tô falando É tipo assim Eu vou deixar essa quantidade De guerreiros mesmo Vai demorar um pouco Pra eles construírem as coisas aqui Pra capturar Mas é melhor do que Sei lá, velho Uhum Peraí Vou dar só uma olhadinha aqui Melhor do que Da merda, né Do lado disso Ah lá Do lado esquerdo Tá de boa, mano E aí Eu acho que dá pra gente Vamos tentar Bora lá Não dá, não dá, não dá Hum, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, mano Não dá Ai, eu juro que eu tentei Parece que dá Mas parece que dá Mas não dá Parece que vai dar O certo é a gente destruir a horda Lurar as hordas Eu acho que dá pra lurar, velho Se a gente lurar A gente consegue Viu, galera Eu acho que se a gente lurar A gente consegue Na moral, mano Sério, é o mesmo Acho que se a gente lurar A gente consegue Lurar é Chamar pra fora Ué, tá faltando um Ah, ele tá aqui Tá faltando um O cara tá, tipo Mil metros longe Calma Calma que eu tenho uma estratégia, hein Eu tenho uma estratégia Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Talvez dê certo Talvez dê certo Calma Vamos, vamos Talvez dê certo Talvez dê não Ai, mano É, não, não, não Tem muito, cara Qual foi? E esquece que eu falei Não vai dar, mano Não vai dar, não vai dar A sorte é fazer uma catapulta, velho Eu acho que eu vou fazer uma catapulta O que vocês acham, mano? Eu vou fazer uma catapulta, velho Não vai dar, não vai, não dá É pior que eu não sei Eu não sei o range da catapulta certa Onde eu tenho que instalar ela pra Pra chegar até um dos cristais Porque daí a gente destrói um cristal na catapulta E o outro a gente vai na raça mesmo, mano Tá, vamos na calma, gente Vamos na calma Vamos manter as nossas estratégias Vamos mantê-las estratégias Que é o certo, né? Beleza, por enquanto a gente vai ter que esperar mesmo Não tem muito o que ser feito A gente tem que esperar pra eles Pra, pra, pros Brickshons Trazerem As construções, os blocos E a sentinela de captura E também As sentinelas de ataque Não tem muito o que fazer, galera A gente tem que esperar, velho Nossa, ficou um arqueiro ali Eu não tinha visto Vocês acreditam nisso? E aí a gente pode pensar numa build De... Catapulta, velho Mas vai ficar muito Eu não sei, mano É capaz de a gente construir a catapulta E, tipo, não dar range, sabe? É, mas não tem outro jeito Não, não, não A gente vai ter que construir a catapulta, velho Já deixa eu preparar aqui algumas coisas Vamos fazer a catapulta sim Hum... Animate precisa disso A gente tem nove Precisa... Tão... Tão derretendo ferro Tem um... Onze... Nove ferro Beleza Tem sentinela de extensora? Só pra ter uma ideia Se tiver sentinela de extensora Vai ser legal Hum... Acho que não tem sentinela de extensora Ah, é triste, né, mano? Porque eu tava pensando em construir Mais pra frente a catapulta Porém Pra construir ela Mais pra frente Eu precisaria proteger ela Será que aqui dá bom? Gente, eu não faço a mínima ideia Se isso vai dar certo Mas eu vou construir a catapulta ali Ok? Deixa eu só ver, velho Eu vou colocar uma sentinela de extensão aqui E outra aqui Ok, ok Tá, beleza Vem vir o Warlock Nossa, vai dar ruim Aquela construção da catapulta, velho Não, não vai dar ruim, não Põe o modo do ataque Põe o modo de ataque, galera Ah lá, qual foi? Pensa que vai pegar o cristal aqui Não vai não, brother Eita, que merda Ai, que merda Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma O mago, o mago tá preso O mago tá preso Não, mago, não Mata, mata o mago, não Cuida, mago Cuida, mago Cuida, mago Cuida, mago Ai, corre Mago é caro, velho Nossa, ufa Nossa, o outro trouxe uma sentilha Ó, deixa eu, deixa eu, a gente captura aqui, olha isso Agora pega e devolve lá, boa Tá, pegando, pegamos aqui, pegamos mais um cristal Agora a gente tem que manter, o objetivo é manter esse cristal Na verdade é manter esse cristal, não vai, calma aí galera Não vai dar pra fazer isso aqui agora, velho Não vai dar pra ser feito essas cataputas Não tem como a gente construir elas agora Vamos com calma, mano Eu vi nosso progresso ser perdido novamente Nesse ataque deles, cara Se bem que, né, agora é a hora da gente atacar lá Vamos tentar mais uma vez, vai Vamos tentar mais uma vez Veio muita gente, mano Se a gente chegar lá, rapidão Não dá, não dá, não dá Não dá, droga Eles nascem muito rápido Ai, que merda Eu não sei o que a gente vai fazer, mano Caraca, eles nascem muito rápido, mano Acho que a melhor estratégia realmente Acho que a melhor estratégia realmente vai ser a cataputa Mas vamos manter esse cristal aqui primeiro Para depois pensar em colocar uma cataputa em algum lugar Porque a gente vai precisar de Vamos precisar de Sentinela extensora Para a gente proteger a construção da cataputa Caso eles ataquem a gente Enquanto a gente esteja construindo ela Beleza? Esse é o raciocínio Mas enfim, né, bora lá Tem bastante minério de Brimstone ainda Dá para pegar mais? Eu vou colocar para pegar mais minérios aqui O problema é que a gente não tem bricktion trabalhando A gente está com muito bricktion aqui Com o kit De guerreiro Aí está demorando Para a gente fazer as coisas, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar uns três arqueiros aqui, velho Infelizmente Vou pegar esses três arqueiros aqui, galera Vamos pegar três arqueiros Para ajudar no avanço ali, galera Senão a gente não vai conseguir construir As catapultas, enfim E acabar a construção de defesa aqui do cristal A gente vai precisar realmente De mais bricktion Para pelo menos Avançar com mais velocidade Então ela vai ficar até amanhã Aqui, meu Conto isso vamos ficar de guarda aqui Beleza O pior é que agora eu coloquei eles Para pegar brimstones também Deixa eu ver como está aqui a situação É, beleza Uma sentinela de captura já foi feita Não, de extensão Estou parando de fazer sentinela de ataque Por quê, velho? Se bem que acho que não vou precisar mais de sentinela de ataque Só para proteger mesmo Ah não, está aqui fazendo Seria só para proteger mesmo A catapulta que a gente vai começar a construir Agora eu estou com medo de colocar a catapulta e não dar range, sabe? Tipo, a gente tem o trabalho de criar a catapulta e não chegar lá Esse é o meu medo Deixa eu colocar a build aqui Deixa eu colocar a build aqui Deixa eu ver, mano Aqui, vamos colocar aqui Ok Aqui vai ser a extensão do nosso cristal, galera Para a gente poder estar protegendo a construção da catapulta Que a gente vai fazer um pouco mais para frente aqui Ou seja, a gente estende o poder do nosso cristal para cá Esse poder do cristal Essa sentinela vai estender um pouco mais Aí a gente coloca uma sentinela de defesa E coloca a catapulta perto, entendeu? Essa é a ideia Essa é a estratégia Para proteger a nossa catapulta É isso que vamos fazer Calma, eu acho que vou parar de construir Peraí, deixa eu cancelar essa task aqui Vou fazer só mais um Porque a gente pode estar pegando Ó, tipo esse cara aqui Pode estar pegando Esses cristais aqui, mano Nem precisa A gente acho que nem precisa mais fazer Sentinela de ataque Vamos aproveitar as que a gente já usou Beleza, galera? Assim a gente vai ganhar um tempo bom Ok Na onde mais ou menos será que dá para ser feita essa catapulta, mano? Eu não faço... Tem que ter lugar alto Tá vendo? A gente tem um... Tem que ser em um lugar alto, mano A gente podia fazer de madeira, talvez Deixa eu ver Não, não tem muita madeira E bloco? A gente tem bloco? A gente tem três blocos, velho Meu Deus, mano! A gente tem falta de recurso O problema é que a nossa base está muito longe Aí até a gente vir aqui Pegar os recursos Meu Deus! É tudo muito longe Mas não tem problema Eu vou ter que reativar essa task Vou reativar essa task Certo, eu vou reativar ela Porque dá para despegar uns blocos A gente vai precisar de bloco para fazer a catapulta Se não me engano, precisa de alguns blocos Não sei ao certo quantos Mas eu sei que precisa Vamos ver qual que é o range que vai dar Para a gente fazer uma proteção Beleza, colocou aqui Colocou aí É isso Boa Então a gente pode colocar a sentinela de defesa Até aqui que vai funcionar Certo? Até aqui mais ou menos É isso? Será que um tiro de catapulta daqui vai lá? Mano, espero que vá, mano Se não for, ferrou Só isso que eu tenho a dizer Se não for, ferrou Calma, eu preciso colocar uma sentinela aqui Para A gente pode pôr outra, né? A gente pode avançar um pouco mais A gente não pode avançar Não precisa avançar apenas isso Vamos, vamos ser um pouco mais ousado, vai Eu lembro que eu coloquei para fazer duas sentinelas de extensão Então a gente pode usar aqui tranquilamente isso Aqui, beleza Vamos com calma, galera Que se não Se não dá ruim Se a gente for na raça ali Não vai dar certo Mas que coisa linda, né? Ficou horrível, velho O bom é que a gente consegue expandir um pouco mais para frente Colocar a catapulta um pouco mais próximo do Da muralha Meu medo Meu medo Meu único medo é tipo É... Não, tem dois medos Eles destruírem a construção da catapulta Ou a própria catapulta Ou eles... Ou a catapulta não dá range Não dá range lá dentro, tá ligado? Mas enfim, eu vou colocar bem próximo Vou fazer tipo uma base aqui no canto Para isso não ter erro Para não ter erro mesmo Para o negócio ser bem certeiro Vai dar tudo muito certo Vamos aqui aproveitar Pegar mais sentinelas Aqui esses rapazes Que tem condições De pegar sentinelas Beleza Tem mais umas... Eu preciso de mais duas sentinelas De captura? Isso? Acho que mais uma só São mais dois cristais Eu não sei se é o certo Deixa eu ver aqui Se tem alguma jogada Não, não tem Não, é isso É isso É isso mesmo Eventualmente, galera A gente vai sofrer algum tipo de ataque E... E é esse ataque Que eu tô tipo Dependendo A quantidade De... De corruptions De inimigos que vir É o que vai dizer O quanto eles vão danificar da gente Nesse tempo aqui Esse tempo é crucial, mano Esse tempo é crucial É... Pra essa situação, mano Porque se eles vieram muito forte Se bem que a gente já tem Bastante sentinelas de ataque aqui Eu acho que eles não tem como mais Acho que eles não conseguem mais Conter o nosso avanço Na realidade Eu já coloquei bastante sentinelas A gente colocou bastante sentinelas de ataque Aí dificulta bastante pra eles Mas enfim, né, galera Agora só a gente conseguir fazer a base aqui Vamos fazer uma base Seria um posto avançado A ideia é do posto avançado Eu só escuto os barulhos, mano Aí, vieram É isso Disse que eu tava falando Vamos ver É, tá vindo pouquinho Isso aqui é tranquilo Isso tá vindo bem pouco Ai, velho Ele vai spawnar agora Bom, veio picado Veio picado Não deu tempo nem de eles spawnarem Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah, o que que eles tão fazendo Tá Eles tão indo reto aqui Mas tem bastante proteção Tá tranquilo, tá tranquilo As sentinelas vão dar conta deles aqui, mano Caraca, mano O Ramos tava trabalhando de boa Boa, boa, boa Tranquilo, tranquilo Tranquilo É o corredor da morte ali, mano É, eu acho que eles já não aguentam mais com a gente, galera Pra ser bem sincero Acho que eles não aguentam mais com o nosso poderio Nosso poder de ataque E é isso Agora vamos começar a fazer aqui Nosso posto avançado, galera Talvez Dê pra gente fazer algo aqui Eu acredito que eles vão ignorar essa construção, tá No meu pensamento Mas eu vou fazer ela pra quê? Eu vou construir isso aqui, galera Que é pra gente proteger a nossa catapulta Então Basicamente Isso aqui vai ser uma casinha Pra gente não perder as catapultas Ok As catapultas não Vou fazer só uma Acho que não tem necessidade de a gente construir duas catapultas A gente pode pôr bastante sentinela Vamos colocar aqui umas escadas Pra eles terem acesso, né, mano Senão eles não terão acesso Na verdade eles não vão ter acesso de qualquer jeito aqui Porque do jeito que eu coloquei Não dá acesso Mas agora dá Vamos colocar mais uma escada aqui Beleza Aqui a gente faz assim Assim Nossa, ficou uma construção Meia Ficou um negócio meio louco aqui, galera Mas vai dar certo, mano Confia que vai dar certo É só pra nos protegermos De inimigos Calma Aqui eu preciso pôr a porta, mano A porta seria Aqui, vai Vamos fazer a porta aqui Não precisa nem ser uma porta Vou pôr a porta de madeira mesmo Beleza Ok, 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 ok Eu acho Que eles Ignoram esse tipo de coisa O objetivo deles é realmente O foco deles é o único no cristal Então Acredito que essa construção aqui não será alvo deles Espero, né Porque o objetivo nosso É a nossa estratégia final Pra vencer o mapa Eu achei que ia ser mais fácil, mano Não achei que ia ter, tipo Mas não é melhor prevenir do que remediar, né, galera É melhor prevenir Nossa Foi a pior construção que eu já fiz na vida Do Castle Store Tá, ela tem que ser funcional e não Enfim Beleza Será que a gente consegue Fazer algumas coisas agora aqui Só preciso ver certinho Aonde a gente vai colocar A catapulta Uhum Deixa eu olhar aqui Vamos colocar aqui em cima, galera Essa catapulta, tá Vamos colocar ela aqui em cima Eita, nós Ok, ok Ok Cara, não sei se vai dar certo Mas é qualquer coisa que a gente põe em pilar, mano Tá, por que isso? Porque agora a gente vai começar a colocar Madeira É, realmente eu vou ter que colocar uns pilar ali, mano E a gente vai colocar a catapulta aqui em cima, galera Essa é a ideia Será que eu consigo colocar alguma coisa aqui embaixo? Deixa eu ver Se a gente colocar assim Colocar um negócio aqui Ah, acho que isso aqui só segura em madeira, mano Olha que merda Ai, droga Ih, agora, mano Não quis dizer nada Nossa Não conseguiamos fazer, mano O projeto não deu certo Calma, galera Vamos pensar aqui É que se fosse de madeira Daria pra estender Eu fiz de pedra, né Aí de pedra já fica um pouco mais difícil Na verdade, é, né Enfim Vamos ver aqui Se a gente colocar um, dois, três Não, aí vai ficar muito alto Ele não vai nem ter range, na real Isso é pouquíssimo, né É pouquíssimo Um, dois A gente põe aqui, então, mano Vou tirar até essas sentinelas daqui, galera Peraí Um, dois Então tem que ser aqui Relaxa, galera Que eu vou pôr pra correr isso aqui, mano Vocês vão ficar esperando isso aqui ficar pronto, tá ligado? Eu vou colocar um time-lapse Pra eles construirem rapidão Pra vocês vai ser rápido, né Ah, acho que precisa de mais um Deixa eu ver aqui Ai, acho que agora sim Meu Deus Ficou um balaco, balaco, baco aqui, galera Que que é isso? Que construção linda e maravilhosa Meu Deus Relaxa que vai ficar bonito Isso vai ficar top Tem gente pra falar assim Oh meu Deus, hein Que que é isso? Eu vou falar É uma construção Obrigado de nada Eita Aqui, aqui Foi Beleza Eu vou precisar cortar madeira, né Mano, agora A gente cobre com madeira Ok Até onde for possível Ok, ok A gente podia ter usado o outro aqui, né Ah, mas nem problema Aqui, a gente consegue Aqui, a gente vem aqui Ah, ok Ai, droga Madeira 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 Beleza Tranquilinho A gente pode vir aqui também Colocar mais uma escada aqui Pra ter vários acessos Só ver aqui Calma Aqui, acho que é só colocar aqui no canto Calma aí Aqui Ah, sim Beleza Bom, esse aqui vai ser um posto avançado A gente vai construir um posto avançado aqui Eu acho que vai dar bom Ah, mas é isso, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque deu 25 minutos Eu fiquei construindo, né O episódio da construção Pra antes de finalizar Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui O principal, né Que seria a catapulta Ela cabe, velho Olha isso Coisa boa Coisa boa A gente põe ela aqui em cima Linda e maravilhosa Olha isso Meu Deus Isso é uma engenharia de primeiro mundo Que absurdo Que absurdo, mano Quem são vocês Deixa eu colocar umas Sentinárias de ataque aqui E no próximo episódio A gente conclui Essa construção Pra esse episódio Não ficar muito longo, galera Nossa, que caraca Ficou tipo uma tumba, né Um bagulho meio furado Relaxa Isso aqui vai funcionar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Muito obrigado A gente tem todo mundo Que assistiu Se possível Se inscreva no canal Caso vocês ainda não foram inscritos Avalir o vídeo E deixe um comentário Que eu vou estar lendo e respondendo Valeu e fui Avalir o vídeo Avalir o vídeo Tchau.